Oi gente, eu sou a Clarissa e eu tô fazendo uns quadros agora sobre maquiagem, skincare e tal Então vai ser quase que um desarrume-se comigo Eu vou tirar a maquiagem que eu fiz no quadro que eu ensinei a fazer uma maquiagenzinha natural Que é a maquiagem que eu faço no meu dia a dia e tal Você pode ver clicando aqui Basicamente, cara, a minha jornada com achar o produto certo pra fazer skincare Demorou muito, eu peguei toda aquela influência da cultura dos 12 passos de rotina noturna e tal Essa coisa que acho que me fez mais mal do que bem, mas me apresentou alguns produtos legais Então a gente vai tratar disso agora Eu vou prender meu cabelo com os grampinhos Eu não vou prender minha franja porque no vídeo anterior, quem não viu não vai entender, mas eu sou contra Não foi, mas foi Então vamos começar, eu vou tirar a minha maquiagem Eu uso esse daqui da Bioderma Que é pra pele sensível e tal Água micelar, não tenho eu Já usei a da L'Oreal, acho ótima A da Garnier, a amarelinha, acho ótima Essa daqui também, maravilhosa O bom dessa aqui é que tem os formatinhos pequenos A L'Oreal também tem os formatinhos pequenos Então eu começo, eu faço sempre esse movimento aqui pra cima, pra baixo Pra já dar essa drenadinha Eu acho que é um momento super legal, esse momento do skin care, principalmente noturno Porque é um, sei lá, eu acho que assim, autocuidado não é só skin care, mas também é um pouco Porque você se preocupa com a sua pele no momento que você para, né, de fazer tudo que tá fazendo pra fazer alguma coisa Eu geralmente uso quantos algodões forem necessários Porque eu tenho pavor de dormir com maquiagem Medo, pavor, susto Doente, vomita, ruído Só que, cara, eu tenho muita dificuldade pra tirar o rímel É sempre uma parada que, enfim Eu geralmente tiro o grosso com água micelar E o que sai depois que eu lavo, né, com o meu gel de limpeza Eu passo de novo outro algodãozinho Geralmente cotonete É maravilhoso pra isso também Eu passei aqui no pescoço também Geralmente eu tô no banho, né Pra ficar aqui, claro Pra ficar dito no vídeo Geralmente eu tô no banho Mas como a gente tá fazendo um vídeo aqui Eu não vou fazer um vídeo tomando banho Então, menos não pra esse site Eu vou tá só lavando a minha cara mesmo Uma vez que a gente tirou a maquiagem, o grosso dela, né Eu lavo com esse gel de limpeza aqui Da SkinCeuticals Ele chama Blemish Mais Age Cleansing É um gel de limpeza Que ele é pra pele oleosa Pele mista oleosa com tendência a acne Tá aqui escrito Ele tem nessa versão Ele tem uma versão menorzinha E, cara, não é publi, tá, gente Tipo, nada que é publi Ele ajudou muito a minha pele Muito Porque eu sinto que ele não repuxa Do jeito que os outros gel de limpeza Tavam repuxando, né Deixando muito A sensação de limpeza Geralmente é dada Por causa de algum produto de cheiro Alguma fragrância de, tipo assim É... Qual o nome lá é daquela fragrância que dá aquele frescorzinho? Não é hortelã, é tipo menta Geralmente tem aquele mentol Que dá aquela sensação de frescor Só que, na real Eram coisas que estavam repuxando a minha pele E aí dá aquele efeito que a sua pele produz mais cego e tal Se deu uma palavra feia, né? Enfim E esse sabonete aqui Esse gel de limpeza, perdão Ele ajudou demais a minha pele Muito Então eu uso ele religiosamente Pra lavar o meu rostinho Sempre com água fria Pode fazer o frio que for Eu posso estar Na Europa E eu lavo com água fria Não existe Não existe Então vamos lá Eu boto Muito importante essa parte Eu boto aqui o gel E aí antes de passar na minha cara Eu molho ele E eu faço a espuma Que isso é uma palavra que eu aprendi Que eu não lembro exatamente Por que que eu não tenho que fazer isso Mas é muito importante que você faça E aí sim Vou lavar o meu rostinho A Lari deixa o som fora agora Pra fingir que eu não tô gostando A água tuba Eu acho inclusive que esse gel tem mental também Mas Estamos aqui com A cara molhada E eu vou falar uma parada que eu falei Em outro vídeo Mas Explicando melhor Que é Eu não seco a minha cara Com toalhas que eu já usei E isso não significa Que eu uso uma toalha por dia Pra secar a minha cara Eu simplesmente deixo ela molhada E caiu com o uso do meu olho Meu olho tardando um pouco No caso Eu geralmente aproveito esse momento Que ela tá molhada Pra fazer uma drenagem facial Pra Sei lá Meditar um pouco Não sei Ou às vezes eu tô de saco cheio E o cego Assim com o meu braço Mas ainda assim Pelo que a minha professora de biologia Falou Em 2003 É melhor do que você secar com Toalha Supostamente Toalhas reutilizadas Só que eu estou no hotel Então eu vou usar essa toalha aqui Eu estou cheia aqui hoje Então vamos lá Sequei a minha pele Essa toalha jamais será utilizada de novo por mim Mentira Eu posso usar de pano de chão É gente Pelo amor de godo Eu tô brincando Tá Que isso Então a gente vai começar O que eu aprendi sobre skin care Podem me corrigir nos comentários Se eu estiver errada É que você vai da textura Da mais leve Pra mais pesada Dentro das coisas de skin care Que você tem Outra coisa que eu aprendi sobre skin care Eu vi vídeos de vários esteticistas Pessoas que estudam Parada e tal Então segundo eles Não segundo eu Segundo eles É Creme de Pra olhos Pra área dos olhos E creme facial Tá na mesma Se você Não tem milhares de reais Pra gastar em skin care Compra um Isso Me falaram Me falaram logo Eu vi Gente especializada falando Tá E tem funcionado pra mim Mas o que eu faço Pra não usar sempre o creme Ai tem um cabelinho aqui Pra não usar sempre o creme pros olhos É Você pode pegar Supostamente De acordo com eles Um hidratante sem fragrância Sem Sem Corante e tal Algo que não vai irritar Obviamente A área dos seus olhos Mas Dizem que dá na mesma Entretanto Eu uso esse creme aqui Pra olhos da Creamy Que eu acho muito bom Ele supostamente clareia Eu sinto que clareou A área dos meus olhos Pode ser feito placebo Eu não sei Mas Eu gosto de ter esse creme pros olhos Porque me lembro de hidratar Essa área Ter esse momento e tal Então eu começo geralmente com ele Justamente até porque Eu geralmente vou com a cara molhada E o olho eu só faço assim Dou aquela secadinha Então eu começo pelo olho Mais ou menos isso aqui Pra cada olho Que eu passo embaixo E passo em cima Muito de leve Tipo Gente, envelhecer é maravilhoso Envelhecer tudo Envelhecer chique Envelhecer francês até Só que ninguém quer envelhecer fora da hora E poxa E a gente vive num lugar muito poluído Muito sol Muito estresse Então hidratar é sempre bom Pra não envelhecer no lugar Pra não envelhecer precocemente Passei aqui Passei aqui nos meus olhinhos É Esse Eu acho que o creme Só tem um creme pros olhos Mas É o creme Eye cream Que tem acetilglucosamina Ácido Cogico De Enfim Esse aqui E em segundo lugar Que eu vou passar Essa vitamina C Também da creme Pelo que eu pesquisei De resenhas E pessoas Esteticistas Esse aqui Foi o que eu encontrei Com mais custo-benefício É Eu tinha Uma vitamina C Da Adco Se eu não me engano Só que era de conta gota E me disseram que Vitamina C Oxida muito fácil Então Quando a embalagem É em conta gota É Não é tão bom Pra durabilidade do produto E da vitamina C Apesar de outros componentes Na fórmula Poderem sim Continuar hidratando Seu rosto e tudo mais Pelo que eu vi Após lerem meu face Essa vitamina C aqui É melhor pela embalagem E também pela quantidade De vitamina C Tem 10% de vitamina C Pelo menos de acordo Com o que está escrito aqui E ela fica cheia de guasminha Aqui de forma Tipo uma geleiazinha Mas É uma graça Eu adoro essa embalagem Inclusive Creamy Parabéns Um respinhozinho Com o lado do rosto E cara Essa vitamina C Deu um brilho Pra minha pele Que vocês não tem noção Eu dei uma vez Pra me amonizar também Minha mãe tem uma pele Mais velha Mais madura E ela também falou Tipo cara A diferença é imediata Assim Muito rapidinho Você vê a diferença Tem que tomar cuidado Que eu coloquei Essas unhas de Patristoca E eu nunca usei Essas unhas Aí eu vivo me arranhando Um pouquinho aqui pra testa E pelo amor de Deus Pescoço Pescoço Tá E uma parada chata Do skincare É que tu tem que deixar Cada produto secar A gente vai deixar aqui Isso aqui tem que fixar Bem Fixar Bem no meu rosto Acho que fui Agora eu vou botar Um produto que Eu comprei recentemente Tô ainda Tô meio que testando Mas até agora Não me deu nenhuma Reação alérgica Não me deu acne Não me deu nada Que é esse da Biosans Com escalano Tudo em inglês Gente Mas enfim Esse é o aluno E tem esse escalano Que eu tô testando Que eu nunca tinha passado E eu tô achando bom Ele teoricamente É um preenchedor E eu tô ficando agoninhada Porque escorreu um certo rímel Que eu vou ter que limpar depois Inferno Inferno a minha vida Aí eu boto aqui Eu acho uma graça Que ele é azul E a sensação que dá A maioria dessas coisas Com o ácido hialurônico Dá uma sensação boa Pra minha pele Em especial Que é oleosa Que ele hidrata Mas não deixa carregada Eu tenho hidratante da Creamy Que ele é com vitamina E Que ele é mais pesado Eu acho que ele é Pra peles mais Mais secas Ou enfim Mas eu passo Quando a minha pele Tá muito seco Eu tô usando muita maquiagem Tirando Botão Tirando Que ele dá essa segurada Mas como não tem essa necessidade Hoje Eu vou com um skincare Mais leve mesmo Pra finalizar Eu uso esse cara Esse serum da Adikos É meu fiel escudeiro Eu uso ele pro rosto Eu uso ele pro pescoço Agora como eu comprei Esse serum novo Da Biosense Eu tenho deixado ele Mais pro pescoço Mas cara Eu usei Era o meu trio Era esse gel de limpeza Esse hidratante da Adikos Com ácido hialurônico E essa vitamina C Só esses três A minha pele ficou Sensacional Já virou aí Meu time E eu acho que assim Cara Skincare É Time que tá ganhando A gente não mexe Eu acho isso Claro que se a sua vida For fazer resenha Toda vez que eu For fazer resenha De skincare E tal Claro Você vai Você vai utilizar Várias coisas Mas Ainda mais gente com acne Gente com pele sensível Cara Funciona ou mantém Pra mim É esse o conselho Que eu te dou E é isso Essa é a minha Rotina de skincare Noturna Mas também diurna Assim Basicamente A diurna Como eu mostrei Naquele vídeo Da minha maquiagem Pro dia Eu geralmente Passo só A vitamina C O creme pros olhos A vitamina C E aí Eu começo a passar O primer Aquele tratante Que eu mostrei No outro vídeo Que aí É um skincare Mais para maquiagem Que é uma coisa Que eu senti Que funciona Para maquiagem Mas Quando eu vou ficar em casa Geralmente é isso aqui Que eu faço Durante o dia também Eu não tenho Nenhum tipo de creme Pra noite E tal Eu acho que é uma coisa Mais pra quando Eu for mais velha Eu não sei E a minha pele Como eu disse Não é seca Eu não vivo num país seco Muito pelo contrário Então pra mim Isso tem funcionado Maravilhosamente bem E só pra finalizar Eu vou Passar esse Ai Tá tudo sujo O creme Passar esse Balm aqui Da Nive Que eu comprei Eu achei muito legal Porque ele tem Vários furinhos E ele promete ser Esfoliante Não sei se ele é de fato Mas ele dá uma hidratada No meu lab E isso é suficiente Pra mim Porque Eu não sei porque Minha boca fica muito seca De noite Eu adoro dormir Com essa sensação De que tá tudo Tudo no lugar Tudo hidratadinho E é isso gente Essa é a minha rotina De skincare natura Espero que vocês tenham gostado Comentem nos comentários Que vocês querem ver Por favor não me deem expor Se eu falei alguma coisa errada Não sou Profissional nem nada Mas Eu Já li bastante Sobre tudo isso Porque É uma coisa que eu sempre Corri atrás de saber Então como vocês puderem Me ensinar Me corrigir Por favor comentem E é isso Vou ficando por aqui Um beijo